Salve na ação, isso aqui é Flamengo, bem-vindo ao canal Alex Safla, trazendo aqui notícia do Mengão É isso aí pessoal, chega mais, falar aqui de Arrascaeta, Arrascaeta saindo do Flamengo? Caramba gente, é rapaz, podemos sim perder Arrascaeta Os europeus aí de olho no jogador do Flamengo, ele que arrebentou aí, pelo menos nesse último jogo aí Que ele jogou aí pelo Uruguai aí na Copa do Mundo aí, o cara meteu dois gols, jogou muito bem Abriu os olhos aí dos times europeus e podemos sim perder o Arrascaeta para o Arsenal ou mesmo para o Chelsea Os dois estão dispostos a pagar a multa aí que o Flamengo tem, pagar um caminhão de dinheiro aí para tirar o Arrascaeta do Flamengo Gente, o Uruguai é um dos grandes craques do Mengão e está sendo visto aí mundialmente Depois desse jogo aí contra o, desse jogo aí do Uruguai aí que o Uruguai venceu por 2 a 0 aí E é um dos grandes craques do futebol brasileiro, está sendo visto aí no mundo afora Os europeus estão de olho no Arrascaeta, os ingleses aceitam a pagar aí 27 milhões de euros Cerca de 142,2 milhões aí de reais, é muito dinheiro, é um caminhão de dinheiro Que estão querendo oferecer aí para tirar o Arrascaeta do Flamengo Então minha gente, é verdade mesmo, Arrascaeta pode deixar o Flamengo E só aguardar aí a proposta chegar aí, o Flamengo já guarda a proposta para a semana que vem A informação que eu tenho né, o Mengão no momento não está especulando, não está reagindo, não está falando nada Porque só vai falar alguma coisa quando chegar essa proposta Então, informações que eu tenho aí é que o Flamengo vai fazer de tudo para segurar o jogador Mas o Chelsea e o Arsenal estão dispostos aí a fazer até um leilão pelo jogador Quem pagar mais vai levar Só que é o seguinte, o Arrascaeta só sai se ele quiser Se ele quiser sair do Flamengo, ele sai, a decisão vai ser dele Mas o Flamengo quer segurar o jogador, mas vai ser muito difícil Porque o sonho do Arrascaeta é jogar na Europa Então, pagando a multa, o Flamengo vai ter que ceder o jogador E assim o Flamengo vai perder um grande meia, um grande jogador Que é o Arrascaeta, o jogador de 28 anos Já está chegando aos 30 ainda, tem muita bola ainda para jogar E está sendo avaliado pelos europeus como um dos melhores meias Então, gente, vamos ficar de olho aí nessa negociação aí Que o Flamengo pode sim receber a qualquer momento Uma investida aí ou do Chelsea, né? Ou do Arsenal E torcer para que o Arrascaeta não saia, né? E para isso ele vai ter que querer ficar no Flamengo Mas ele tem que querer, é a vontade do jogador que vai prevalecer no momento Não é a vontade do Flamengo Até porque os caras estão chegando com o caminhão de dinheiro Para poder tirar o Arrascaeta do Flamengo E também tem informações que logo no início da Copa do Mundo O empresário do jogador, né? Do Arrascaeta, falou que só ia decidir se ele ficaria no Flamengo ou não Depois da Copa do Mundo Então, até lá, vamos aguardar o término da Copa do Mundo Que termina no dia 18 de dezembro E vamos ver o que vai acontecer Tomara que o Arrascaeta queira ficar no Flamengo Mas está sendo muito difícil Porque os caras já estão cercando aí Querendo o Arrascaeta de qualquer forma E topam pagar qualquer preço É isso mesmo, gente Eles topam pagar qualquer preço pelo Arrascaeta É isso aí, nação A notícia que eu tenho do Flamengo Para mim, a notícia é muito ruim Porque o Arrascaeta é o cérebro É o maestro desse time do Mengão E quem vai substituir ele? O Flamengo Ate Vendendo ele vai ter que contratar um outro jogador Pelo menos que chegue à altura dele Eu não vejo nenhum jogador aí na altura do Arrascaeta No momento eu não vejo Então, pessoal Vamos torcer aí Porque O Arrascaeta fique Aqui no Rio de Janeiro Ele tem a sua família aqui Já tem Eu moro num apartamento Já estabelecido aqui Na Barra da Tijuca Tem sua vida aqui Mas, né? Vida que segue Sem sair Paciência E Flamengo aí Com a venda do jogador Vai ganhar uma bolada aí Enome Talvez seja a maior venda Na história do Flamengo Então, vamos ver aí Vamos aguardar mais um pouco aí Deixa a Copa do Mundo terminar Para ver o que vai acontecer Mas, de certo, eu posso dizer que O Flamengo pode perder o Arrascaeta sim Só depende do Arrascaeta querer ficar Porque se depender do dinheiro O Flamengo perde o Arrascaeta Porque os caras estão vindo com caminhão de dinheiro É isso aí, nação Isso aqui é Flamengo Deixe aí o seu like Seus comentários E você que está chegando agora Se inscreva no canal Porque isso aqui é Flamengo E vamos lá Brasil na final, hein? Fui!